Quantos por cento tem alteração de raio-x de Corcova de Hampton ou Western Mark? Menos de 1%. E o S1Q3T3? Menos de 10%. Então não pode ser dessa maneira que a gente fecha o diagnóstico. Sendo que a minoria não é assim que a gente faz diagnóstico de TEP. Essa é a grande questão. Então, de maneira geral, como que a gente diagnostica TEP? A resposta é bem clara. Angiotomografia. Ponto. Essa é realmente a resposta. Como a gente faz o diagnóstico de TEP? Tromboembolismo pulmonar. É com angiotomografia. É a única forma que a gente consegue avaliar o vaso, avaliar a artéria pulmonar e ver se tem algum trombo em algum dos ramos principais ou periféricos. É dessa maneira. Só que é aí que surge a questão, né? Fala, tá, tudo bem. Então, só com angiotomografia que eu fecho o diagnóstico? Sim. Mas eu vou sair fazendo angiotomografia pra todos os pacientes? Não. É aí que tá a grande questão. Quando esse paciente chega, quando o paciente faz um TEP, que é essa oclusão, lá na artéria pulmonar, ele vai apresentar alguns sinais e sintomas. E aí, baseado nos sinais e sintomas, é que a gente vai levantar a hipótese diagnóstico de TEP. E TEP tem uma curiosidade, né? Uma particularidade. Se você não pensa em TEP, você não faz o diagnóstico. Então, sempre que o paciente chegar com o principal sintoma que surge na TEP, que é a dispineia, sempre tem que entrar no seu leque de diagnósticos diferenciais. Você precisa pensar em TEP. Então, qual que é o sintoma mais frequente, mais de 80% das vezes, os pacientes com TEP? Dispineia. É aqui que vai ter a sua atenção. 80% das vezes, paciente com dispineia. Só que aí tem um problema, né? Porque dispineia é um sintoma muito subjetivo. Subjetivo que pode não ser nada e que pode ser um TEP, por exemplo, uma coisa extremamente grave. E é muito frequente pacientes com queixa de dispineia. Às vezes, por alguma condição psicológica. Ah, tá angustiado, tá com depressão e acaba manifestando com essa sensação de fadiga, de dispineia. Às vezes, o paciente, o próprio condicionamento físico tá ruim, então pode culminar com dispineia. Suficiência cardíaca, pode fazer dispineia, demagudo de pulmão, IAM e TEP. Paciente queixou de dispineia, tem que entrar no seu leque de diagnósticos diferenciais, tromboembolismo pulmonar. Qual o segundo sintoma mais frequente desses pacientes? Dor torácica. E é uma dor torácica diferente do IAM. A dor no TEP é uma dor pleurítica. É quando o paciente faz uma inspiração profunda, ele sente a dor. Então, como a pleura, geralmente, dependendo do local acometido ali no TEP, o parênquima inflama e pode acometer a pleura parietal e a pleura visceral. E a hora que o indivíduo inspira profundamente, a pleura visceral raspa na pleura parietal, trazendo dor. Então, é uma dor bem característica, é uma dor pleurítica, em que ele começa essa dor súbita e, quando ele inspira profundamente, traz essa dor. A dor tá associada a mais ou menos 50% dos casos. Então, primeiro dispineia, segundo dor. E, por último, a tríade clássica de TEP é o paciente apresentando hemoptise. Só que hemoptise vai aparecer em menos de 10% das vezes. Mas, se tiver esses três sintomas, automaticamente tem que levantar sua suspeita pra TEP. Outros sintomas que também vêm associados, geralmente. Paciente taquicártico, isso é muito frequente. Paciente com frequência cardíaca acima de 100. Paciente pode apresentar hipotensão, pode apresentar má perfusão tessidual naqueles TEPs maciço. E outro sintoma, febre. O paciente, dependendo da extensão desse trombo, da repercussão inflamatória no organismo, ele pode manifestar febre pela liberação de pró-inflamatórios. Então, chegou, você olhou, tudo mais. Uma coisa muito importante também é você associar a queixa desse paciente com um contexto mais amplo, pensando em fatores de risco. TEP, a gente sabe que tem uma relação aumentada naqueles pacientes com fatores de risco. Vou citar os principais aqui. Imobilização é um deles. Paciente que passou por grande procedimento cirúrgico, que ficou imobilizado, que está imobilizado, teve alguma fratura, fratura de quadril, fratura de fêmur, em pacientes idosos, é muito mais frequente também. Fazendo uso de anticoncepcionais aqui, no caso das mulheres, também aumenta o risco de TEP. Usuários de droga aumentam o risco. Pacientes oncológicos também e com outras comorbidades de maneira geral. Diabetes, hipertensão, tudo mais, isso também pode estar associado. Mas principalmente aqui, imobilização, uso de anticoncepcional, tratamento oncológico são os principais. Chegou esse paciente, queixou então, você vai levantar a hipótese diagnóstico. Como que a gente fecha o diagnóstico? Através de angiotomografia. Não vai sair pedindo angiotomografia para todos os pacientes. Então, como que a gente faz? Qual que eu vou decidir? Qual paciente que eu decido em pedir angiotomografia e qual que eu não peço angiotomografia? Então, só um adendo, né? Não falei nada ainda de eletrocardiograma, não falei nada de raio-x de tórax. Estou falando só pela clínica. Fez a sua suspeita? Você tem que pensar em angiotomografia. A gente vai sim fazer eletrocardiograma, vai fazer raio-x de tórax? Vamos. Mas espera aí. Primeiro, chegou, você está diferente com o paciente, fator de risco, está lá, está com dispineia, dor pleurítica. Opa, opa, pode estar estável, pode estar saturando bem. Mas já tem uma queixa forte. Para essa situação, você deve usar o score de Wels, que é o pré-teste. É você levantar a hipótese. Será que ele tem uma hipótese de TEP? Baixa, moderada ou alta? Porque baseada nessa hipótese, aí sim eu vou pedir angiotomografia. A gente sabe que tem muito lugar que não tem. Então, não adianta eu falar, não, vou sair pedindo para todo mundo. Caramba, vai sobrecarregar o sistema. É um exame que depende de fazer contraste, depende do aparelho. Então, não é tão simples assim. Por isso que não deve sair pedindo para todo mundo. Então, você usa o score pré-teste de Wels. Não precisa decorar, não precisa. Usa a tecnologia a seu favor. Pega o celular, coloca lá o score de Wels. Tem várias características lá. Se o paciente está fazendo tratamento oncológico, se o paciente tem antecedente prévio de TEP ou TVP. Tem vários parâmetros lá, que varia de 3 pontos, 1,5 e 1. E você vai fazer a soma desses pontos, 0 a 1 ponto, baixo risco. De 2 a 6, risco moderado. Acima de 6, 7 ou mais, alto risco para TEP. Então, baseado no score de Wels, você faz essa classificação ali na chegada desse paciente. Se ele for baixo risco, esse paciente, viu, baixo risco, 0 a 1 ponto para score de Wels. Deve ser pedido o dedímero. Aqui que entra o dedímero. Porque o dedímero vai te ajudar a direcionar se ele vai fazer angiotomografia ou não. Dedímero normal, abaixo de 500, descarta TEP. Porque a chance de realmente ser paciente de baixo risco com dedímero baixo, é menos de 0,5% desse paciente estar tendo um TEP. E quando tem, é um TEP sem repercussão, porque é muito pequeno. Então, chegou baixo risco, dedímero. Dedímero normal, não é TEP, exclui. Dedímero aumentado, angiotomografia. Paciente de médio e alto risco, angiotomografia direto, tá? Então, essa é a grande questão. E aqui eu já estou pensando em TEP. Nem fiz ainda o eletro, não fiz o raio-x e eu só vou confirmar fazendo a angiotomografia. Agora, enquanto eu aguardo isso e na hora da chegada desse paciente, é claro que a gente vai pedir também por conta de diagnósticos diferenciais. Vamos pedir o eletrocardiograma e raio-x de tórax. Eletrocardiograma, qual que é a alteração mais frequente nos pacientes com TEP? Taquicardia, ponto. Taquicardia é a frequência, é a alteração mais frequente no eletrocardiograma. E não é S1Q3T3. Pode aparecer S1Q3T3? Sim. Isso denota uma sobrecarga de ventrículo direito súbita. Por isso que tem alteração do eixo e que acaba aparecendo isso. Que é de isquemia e a inversão de onda T que altera a repolarização também. Então, faz essa sobrecarga no ventrículo direito e faz essa alteração no eletrocardiograma. Só que isso aparece em menos de 10% das vezes. É claro que quando está presente, até prova o contrário, isso é realmente um TEP. Mas não vai excluir a necessidade do paciente fazer angiotomografia. Não vai. Então, não adianta eu falar, vou fechar o diagnóstico S1Q3T3? Não, não vou. Primeiro porque menos de 10% dos pacientes. E segundo que mesmo presente, eu ainda assim vou fazer angiotomografia. Então, essas são as alterações do eletro. E no raio-x de tórax? Puxa, o raio-x de tórax é aquele que adora cair em prova. É o detalhe. É a corcova de rem. Que está presente em menos de 10% dos casos. Isso que é o absurdo de cair em prova. Detalhe do detalhe. Que para o dia-a-dia não serve de nada. Para que a gente pede o raio-x? Diagnósticos diferenciais. Por exemplo, para você ver se tem um alargamento de mediastino. Se pode ser um paciente com dispneia, com dor torácica. Pode estar tendo uma dissecção de aorta. Então, isso vai te ajudar. Também, às vezes, para você ver a área cardíaca. Uma área cardíaca mais aumentada. Isso pode denotar um antecedente de uma insuficiência cardíaca. Pneumonia. Pneumonia, de maneira geral, pode fazer o paciente ter dor torácica, dispneia. Então, você vai pedir o eletrocardiograma. 40% das vezes vai estar normal. A alteração mais frequente que a gente encontra são atelectasias ou derrame pleural. E menos de 1% os sinais que acabam caindo em prova lá e que você não vai ver. Ah, sinal de Westermark, que fica lá com uma área mais escura, denotando que a artéria pulmonar dali para frente não tem nada. O trombo tampou. Caramba, isso é para o radiologista ver. Isso não é para quem está na ponta ali, fazendo atendimento. Isso é para o especialista. Então, esquece isso de fazer diagnóstico através desses exames. É a angiotomografia. Vai fazer o raio-x para diagnósticos diferenciais. Vai fazer o eletrocardiograma para poder conduzir esse paciente da melhor maneira. Mas o diagnóstico é feito através de angiotomografia. Ponto. É a angiotomografia. É a angiotomografia. É a angiotomografia. É a angiotomografia. Vai exit. É o prazo.